Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Agora com a linha TSW Huawei, a geração de 20 velocidades. Você tem aí o quadro já tradicional da marca, com o conjunto Deore e SLX, um K7 de 36, pé de vela duplo. E aí você dispõe aqui na área frontal, freios hidráulicos Shimano, com trocadores Deore, suspensão RockShox, no caso XC30, a mesma utilizada na versão de 11 velocidades, com trava na canela. Pneu Arizum também instalado aqui na série, e esse produto dispõe de tamanho 15, 17 ou 19.